Olá, boa tarde. O programa de hoje vai falar sobre programação e pensamento computacional. Para falar com a gente sobre isso, estão aqui no estúdio Felipe Fernandes, que é diretor-geral do Code Club Brasil, e Francisco Isidro Maceto, que é professor de ciências da computação da Universidade Federal da BC Paulista. Perfeito. Também me acompanha nessa entrevista Simeon Castro, que é repórter de Veja.com. Oi, Nicole. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada pela presença, gente. Bom, a gente vai falar sobre programação e quando a gente fala sobre esse tema, a impressão que dá é que é só para gênios, é uma coisa muito difícil. Isso é verdade? Não, de maneira alguma. A gente utiliza, hoje em dia, a gente dá para ensinar programação para criança, né? Bem novinha, tem ferramentas na internet que você consegue, com jogos offline mesmo, conseguir aprender a lógica básica para poder depois, futuramente, desenvolver aprendizados de ciências de linguagem e programação. Complementando o que o Felipe disse, a gente, quando a gente começou, né? Nós não somos tão velhos assim, mas quando nós começamos com essa parte de desenvolvimento, tudo ainda era muito difícil. Então, quando você falava em programação, você tinha que pesquisar muita coisa, você tinha uma escassez de ferramentas, de aprendizado, de apoio. E hoje, quando a gente fala em programação, não necessariamente você está focado exclusivamente em saber uma linguagem de programação ou linguagem C, Java, JavaScript, etc. O que a gente busca muito, esse pensamento, como foi dito no título da matéria, o pensamento computacional. Que é você poder organizar a tua cabeça, organizar o seu raciocínio, de modo que, uma vez que você tem um problema para resolver, você consegue sistematizar tudo isso em pequenos passos, em pequenas tarefas que uma pessoa ou uma máquina podem resolver. E pensamento computacional não tem idade para você aprender, como bem diz o Felipe. Você pode ensinar pensamento computacional desde uma criança até um adulto, ou até alguém na terceira idade. É apenas a organização do seu raciocínio. É isso que a gente chama de lógica de programação? O que cria a instrução para desenvolver o código, é isso? É, a lógica de programação, na verdade, é o que a gente pensa quando a gente fala de lógica, a gente pensa normalmente com ciência da computação. Mas, na verdade, lógica você utiliza para quase tudo na nossa vida, né? Então, para você escrever um texto, você precisa ter lógica para você conseguir montar as frases, né? E ela ter sentido. Para você poder abrir a porta do seu carro, você precisa de lógica para você organizar os passos. É porque, às vezes, é tão natural tudo isso, que a gente meio que pula etapas. Mas, quando a gente fala de lógica para computador, a gente tem que ensinar, como o Exílio falou, passo a passo. Porque o computador, ele não sabe interpretar certas coisas. Tem que falar exatamente para ele, etapa a etapa, o que é que vai acontecer, para aí sim, ele fazer alguma coisa, executar a tarefa que você quer que ele execute. É, por isso que essa etapa, essa construção dessas etapas, essa é a lógica. E por que ensinar crianças? É, no, é, a gente acredita que as crianças, a gente tem um, um, é, o, no futuro, né? A gente está num mundo muito tecnológico já atualmente, né? Então, a gente acredita que, a gente lá no Code Club, a gente acredita que, uma vez que a gente está ensinando a criança, a gente ensina a criança a dominar esse futuro. E ela vai conseguir construir coisas a partir da tecnologia. Porque, atualmente, né, na minha idade, quando eu era mais novo, eu só consegui usar coisas que alguma outra pessoa criava. Eu não conseguia criar em cima da tecnologia. Futura, depois, posteriormente, a gente conseguiu evoluir com isso. Me tornei programador, eu sinto também. E a gente conseguiu criar nossas coisas. A gente quer, na verdade, o objetivo é tentar dar essa possibilidade para que elas criem também. A gente tem, acho que tem, nessa questão, você tem dois aspectos. Você pode olhar sobre duas óticas. Uma é a questão fisiológica, a formação cognitiva da criança, que quanto mais novo, mais apto a receber novos conhecimentos. E, nessa idade, a partir dos 9, 10 anos, a criança está num momento de descoberta e tem... E hoje, ela recebe muitos estímulos. Você tem muita informação. Hoje, você tem uma criança de um ano e meio operando um tablet, muito facilmente. E, a partir desse momento, você, às vezes, tem uma dificuldade em falar o seguinte. Ok, você é uma criança super ativa, que você gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que, em alguns momentos, você vai ter que começar a parar para ter algum foco. E a programação exige que você tenha foco para poder criar ou resolver os seus problemas. Esse é um aspecto que você treina algumas, vamos dizer assim, fases cognitivas da criança para que ela tenha concentração, ela tenha foco, ela saiba onde ela quer chegar, ela tenha propósito, ela entenda por que ela está estudando aquilo lá. E o segundo aspecto, a segunda ótica que a gente pode olhar é um pouco social. É a gente poder trazer essas pessoas para que, principalmente nós, aqui no Brasil, a gente consome muita coisa pronta de fora. Os principais aplicativos de celular, hoje, não são desenvolvidos aqui. E a gente pode desenvolver aplicativos que, se não forem aquele estouro de popularidade, eles podem resolver a vida de algumas pessoas em alguns nichos de mercado. Eu posso fazer um aplicativo que resolva, automatize particularidades de uma agenda médica. Eu posso fazer um aplicativo que possa resolver a vida de um engenheiro civil lá no campo de obra. Então, a gente poder mostrar que um mundo de possibilidades está aberto, que se você tiver as ferramentas corretas e souber dominá-las, você consegue criar coisas novas e não depender que alguém faça em algum momento da sua existência. Até você falar, puxa vida, o que eu precisava 10 anos atrás. Hoje eu posso, tendo uma dificuldade, já começar a desenvolver uma solução de forma imediata. Antes de partir para a próxima pergunta, eu só queria lembrar que nós estamos ao vivo pelo Facebook, então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Quando a gente fala em programação, a gente está falando de alfabetização digital ou existem outras etapas que integram essa alfabetização? Alfabetização? Bom, eu vou começar essa resposta porque é um tanto quanto... Em geral, quando a gente está em um ambiente escolar, a gente fala muito em letramento digital, né? Que seria basicamente essa parte de alfabetização. O que acontece? Você vê muitos jovens, adolescentes, crianças, que eles têm muita habilidade em contato com a tecnologia. Isso é uma coisa. Porém, quando você fala para que eles possam sair daquela posição de usuários e vão, assim, mudarem um pouco o papel para que eles possam ser as pessoas que vão interferir na tecnologia, aí começa a haver um certo grau de distanciamento. Essa alfabetização digital, a gente pode pensar no uso da tecnologia ou na criação de novas tecnologias. Que aí eu vou ter problemas reais para resolver. Vou dar um exemplo. Quero fazer um jogo. Não quero jogar um jogo que terceiros fizeram. Quero fazer o meu próprio jogo. Ok. O que é necessário para eu fazer o meu próprio jogo? Quais etapas eu tenho que cumprir para poder ter um jogo do zero? Quero automatizar a lâmpada do meu abajur que fica lá na cabeceira da mesa. Ok. Como que eu faço para criar um circuito elétrico, programar uma plaquinha e colocar as instruções corretas para que? Se eu apertar um determinado botão ou se eu me aproximar do abajur, o abajur acende. Se eu me afastar do abajur, o abajur apaga. Então, todas essas modificações que o usuário final não consegue, mas a partir do momento que você sai da posição de usuário e quer começar a interferir na tecnologia, isso começa a ser mais necessário. Porque hoje a gente tem muitas crianças que nasceram digitais, praticamente. Eu tenho uma sobrinha. Os millennials. Você tem uma sobrinha com dois anos, já opera um tablet em uma boa. Ok. Mas e se eu quiser um pouco além disso? Se eu quiser que ela saia um pouco do usuário, da posição de usuário para uma posição de pessoa que interfere na tecnologia? É um criador, um cara que identifica problemas e fala, puxa, poderia resolver esse probleminha aqui. Poderia fazer um bracinho mecânico para levar uma pecinha de um lado para outro. Coisas relativamente simples para quem é um pouco técnico na área, mas que para uma iniciação são passos extremamente importantes. Felipe, você quer complementar? Eu vejo que o letramento digital é muito essa parte de você ensinar a lógica, os princípios da lógica. Quando a gente fala de pensamento computacional, com o Wizard, a gente ouve muito, tendo o Wizard, outras pessoas falando de você pegar um problema grande, quebrar ele em problemas menores. Uma outra coisa também que eu acho muito importante quando a gente fala de programação é você aprender a lidar com os erros. Porque programar, basicamente, é você escrever uma parte do código, colocar ele para rodar, ver se ele funciona, se ele não funciona, você repensar aquele código, você ficar revisitando aquela coisa que você acabou de criar. Isso também é uma coisa muito importante para a criança, para quem está começando. Porque ela vai aprendendo a lidar com essa frustração, entre aspas, de recomeçar sempre e ser resiliente. Isso daí é uma característica que você vai levar para a sua vida inteira e é muito importante. Existem países que já incluem a disciplina de programação no currículo da escola. De que forma que a programação auxilia em outros conhecimentos que as crianças podem apreender? Na Inglaterra, onde o Code Club teve origem, ele já tem lá integrado ao currículo, eles têm uma base nacional curricular, uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui ainda. E aqui no Brasil eu tenho exemplos de alguns Code Clubes que já começaram a tentar fazer essa integração. Um exemplo legal que eu gosto sempre de falar é do pessoal do Code Club Natal. Que eles, eles, o Code Club, os alunos do Code Club, que têm mais ou menos 9 a 13 anos, eles criavam jogos para os alunos mais novos de outras séries. E aí esses joguinhos eram como? Era um joguinho de ciência, joguinho de caça-palavra para aprender português. Então, ele meio que, o aprendizado do Code Club, eles criavam digitalmente coisas, joguinhos, para ensinar outras crianças as matérias regulares. Então, isso é um exemplo fantástico de como que professores podem utilizar isso, como se deve ser apropriada a tecnologia para você ensinar outras coisas. Não só aprender a programação, na verdade, vira uma ferramenta, um ferramental, não ser necessariamente um fim, um objeto fim. E tem algumas coisas também muito interessantes que, com ferramentas computacionais, você consegue contextualizar uma série de assuntos que você tem no próprio currículo fundamental e médio dos colégios. Exemplo, por que se estuda a equação do segundo grau? Porque o Angry Birds que você joga no seu celular, o movimento do passarinho para matar os porquinhos é uma parábola, que é um gráfico da equação do segundo grau. Você vai aprender em física, movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, que são aquelas fórmulas malucas lá que as crianças falam. Para que eu estudo tudo isso? Poxa, você vai fazer um simulador de carro, de corrida? Você tem velocidade, você tem aceleração, você tem atrito, você tem força centrípeta, você tem força centrífuga. Então, todos aqueles conceitos que, ora, são abstratos, podem ser materializados em jogos. Física, matemática, história, por exemplo. Isso é tudo mais fácil, mais invertido. Quando você contextualiza a criança, o jovem, ele consegue enxergar um objetivo. Eu gosto de falar muitas coisas sobre história, contextos históricos. Você vê jogando um jogo chamado Assassin's Creed, onde você pega o momento da Renascença, a Guerra de Secessão, a Guerra dos Cem Anos. Todos esses contextos, lógico, dentro de um jogo, uma ficção, porém, se você vê um livro, a arquitetura era desse jeito, tá bom. E no jogo, retrataram fielmente a arquitetura da época, você consegue ver isso com maior clareza. Você pode contextualizar uma série de estudos em cima disso. Eu quero voltar depois a essa questão da matemática, mas antes, o Sidney Teixeira pergunta aqui pelo nosso Facebook se vocês podem indicar algum aplicativo ou site para uma criança de 5 anos começar a programar. Vamos lá. Ou a aprender a programar. Aqui no Brasil, ano passado, eu estava mais ativamente, o projeto, ele está em andamento, que é o Programa E. Que é um projeto que visa levar o ensino de programação. Inclusive, o Felipe é parceiro do nosso projeto, nós estamos juntos nessa caminhada. Que tem um repositório de aplicativos muito variados para você aprender programação. Programae.org.br. Lá você tem a hora do código, que é para você se iniciar nesse pensamento computacional. Você tem alguns jogos onde você arrasta instruções, vira à direita, vira à esquerda, avance. Cujo objetivo é pegar o passarinho e matar o porquinho. Pegar o zumbizinho e comer a plantinha. Pegar o personagem da Era do Gelo e chegar até a castanha. Então, isso é lúdico, isso é divertido para as crianças. E eles conseguem trabalhar esse pensamento com uma série de vários exercícios ao longo das etapas que ele vai cumprir. O desdobramento disso é o coach club, né? Exato. É quando a hora do código é um evento que acontece uma vez ao ano. Normalmente no final do ano que acontece. Outubro, não é? No ano passado também o coach club participou. Alguns coach clubes fizeram a hora do código. E o coach club nada mais é que é um grupo de pessoas que se junta, voluntariamente, para ensinar crianças a programar utilizando o material que a gente disponibiliza. Então, a gente, a nossa faixa etária é um pouquinho mais velha do que o nosso amigo perguntou. Mas ele ajuda a você dar essa... Assim, o coach club não necessariamente só faz com o nosso material, mas você pode começar com o material do programa E e depois ir para o coach club e voltar para outros recursos que tem na internet. Tem bastante coisa. Tem algumas correntes de pesquisadores e de entusiastas que falam que a programação pode se tornar uma necessidade de vida nos próximos anos. E conhecer linguagens de programação pode se tornar incomparável a saber falar inglês, por exemplo. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam com esse raciocínio? De que forma que isso é... Até que medida isso é real ou nem tanto assim? Acho que é uma verdade para um futuro um pouco mais distante. Atualmente, acho que o que a gente precisa é saber lidar com a tecnologia. A gente está, como eu falei antes, a gente está imerso em todo esse mundo tecnológico. A gente usa muita tecnologia, mas a gente cria muito pouco com ela ainda. Então, quando a gente fala de um Arduino ou de uma plaquinha Raspberry Pi, muita gente acha que é uma coisa de outro mundo. E o que é? Para quem não sabe nada, o que é? O Arduino é um microcontrolador, né? E você pluga sensores e coloca a programação dele para ele poder pegar os dados de sensores e executar alguma tarefa. Pode ser um braço mecânico, alguma coisa assim. E o Raspberry Pi é um computador que é do tamanho de um cartão de crédito. Então, ele foi criado para fins educacionais mesmo. Hoje ele é mantido pela Fundação Raspberry Pi, que tem origem lá na Inglaterra. E, assim, são dois plaquinhas super divertidas de você fazer um monte de coisa. Dá para fazer desde o Media Center, onde você vai ver o filme Netflix na sua casa, direto na TV ou no monitor, até você, sei lá, fazer um automatizador para você alimentar o seu peixe, sabe? Você não está em casa, aí automaticamente vai estar alimentando o seu peixe lá. Então, é... Mas, assim, quem cria hoje em dia com isso? Pouca gente. O que a gente quer fazer é popularizar isso, fazer com que isso seja uma realidade. E aí, se você ensinar uma criança hoje em dia, né, nove, treze anos a programar, aprender, a ver que isso é possível, bom, o desdobramento disso é possivelmente mais no futuro ela começar a pensar, ah, vou sair de casa, vou trabalhar, vou ficar um mês fora, meu peixe não vai morrer nem minha planta. Então, eu vou automaticamente já colocá-la para ser alimentada lá com as plaquinhas. Isso é muito legal e, principalmente, em relação à pergunta específica, saber linguagem, pensamento computacional, eu acho que sempre foi uma necessidade, desde sempre, mesmo quando não se existiam computadores. Por quê? No fundo, é você poder organizar seu raciocínio em todas as etapas e você poder trafegar num grau de abstração muito alto ou num grau de detalhamento muito grande. Então, você consegue transitar e, vamos dizer assim, treinar o seu pensamento para falar, beleza, agora eu quero ser abstrato, agora eu quero ser detalhista. Isso é uma coisa. E os benefícios que isso traz para a vida são incontáveis, porque você consegue, organizando o seu raciocínio, você consegue ter tarefas bem definidas, você consegue ter algoritmos muito claros, você evita ambiguidades. Ah, se acontecer tal evento, eu sei que eu vou fazer determinada ação. E não falar, poxa, se aconteceu tal evento, eu poderia ter oito possibilidades de ações que eu não sei qual eu vou decidir. Não. Você começa a sistematizar as coisas. Isso em qualquer área do conhecimento, desde exatas, humanas, biológicas, saúde, vida normal. Bom, saber uma linguagem de programação talvez seja mais específico para quem quer seguir na área. Isso eu digo pelo seguinte, alguém que não é da área tem plenas condições de aprender programação? Tem. Pode ter mais dificuldades de um lado ou de outro? Ok. Porque toda linguagem de programação também exige um formalismo, é um pouco maçante, tem uma série de coisas. Porém, para quem quer seguir efetivamente na área de desenvolvimento, uma linguagem apenas não basta. Você vai ter que ser um poliglota computacional. Você vai ter que saber, por exemplo, um cara que trabalha com desenvolvimento web. Vou fazer um sistema, vou fazer um site. Tenho que saber linguagem de manipulação de bancos de dados, eu tenho que saber linguagem de programação para fazer toda a parte da lógica do sistema, eu tenho que fazer toda a parte da apresentação do site, layout, etc. Nessa brincadeira eu estou tratando aí com pelo menos umas 5, 6 linguagens diferentes, que o profissional tem que ser fluente. Agora, quero fazer pequenas coisas para a minha própria necessidade ou para a necessidade das minhas atividades cotidianas? Ok. Uma linguagem de programação é basicamente, tendo esse pensamento bem sedimentado, pego o manual da linguagem, estudo, invisto algumas horas estudando essa linguagem, e aí traduzo aquilo que eu já tenho solidificado para a linguagem de uma máquina. Que aí pode ser um Arduino, pode ser um Raspberry Pi, ou eu vou colocar isso daí num serviço de nuvem, que é algo que ainda é muito abstrato para muita gente. E é possível aprender por conta própria na internet, né? Porque se for fazer um curso de programação, é um negócio muito caro, né? Hoje em dia esse autoestudo, no lugar, na empresa onde eu trabalho, lá no Rio, é assim, muitos dos desenvolvedores lá desenvolveram muitas das linguagens com autoestudo. Então, eles buscam na internet, leem manual, fazem exercício, fazem videoaulas de vários outros. Hoje em dia, canal no YouTube está muito fácil, né? Então, as pessoas estão fazendo bastante, porque popularizou bastante câmera de celular, essas coisas. Então, muita gente está produzindo muito conteúdo, e tem muito conteúdo bom, né? Se você pesquisar bem, tem muito conteúdo bom. E as pessoas estão aprendendo bastante linguagem de programação na internet a partir desses sites. Antes da gente terminar, é que o nosso tempo passou super rápido, né? Não aponho. Eu queria voltar àquela menção que vocês fizeram, a contextualização no colégio de história, matemática. Tem um dado de dezembro de 2016, do ano passado, que é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que diz que 70% dos alunos brasileiros entre 15 e 16 anos não alcançaram o nível básico em matemática. Vocês acham que é possível aprender a matemática por meio da programação? É possível fazer esse caminho inverso? Facilitar. Ao invés de saber a matemática e aprender a programação? Tem, tem... O Isidro já deu um spoiler aqui dessa resposta. Quando você pega um modelo matemático e mostra que esse modelo matemático está dando um jogo, tudo fica diferente, né? Tudo fica mais divertido. Assim, o nosso cérebro funciona muito bem quando ele contextualiza as coisas, né? Então, ele aprende muito mais rápido, assim, por contextos, né? Então, se você desenvolve um jogo ou cria um modelo matemático demonstrando isso, fica fácil. Você grava aquilo muito mais fácil. Ao invés de você ficar gravando como a fórmula funciona, você sabe fazer a fórmula acontecer. Então, fica muito mais legal, assim, muito mais divertido. Eu vou dar uma experiência pessoal que eu tenho muita dificuldade em memorizar fórmulas. Tenho? Ok. Acho que pode ser uma esperança para quem sabe. Então, vocês têm salvação. E eu sempre acabo, muitas das fórmulas que eu uso para, por exemplo, desenvolver um jogo, eu acabo tendo que deduzir. E aí, se eu for lá consultar um livro, eu vejo, puxa, aquela fórmula que estava pronta. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Teorema de Pitágoras, que é a tal da hipotenusa. Se um aluno sabe o que é um plano cartesiano, X e Y, eu tenho um personagem nesse canto da tela, eu tenho outro personagem nesse canto da tela, um tiro que pode sair daqui para atingir esse cara, ele precisa percorrer uma distância, cuja distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde o eixo Y é a distância entre os dois em uma determinada direção, e o eixo X é a distância entre os dois em outra determinada direção. Então, você contextualizou algo que antes era um decoreba para algo que fala, puxa, meu, aí é brincadeira, parece brincadeira, mas assim, quando você mostra isso, parece que as janelas para o horizonte se abrem. E as crianças, os jovens, nós falamos, caramba, meu, como eu não pensei nisso antes? Eu acho que a gente tem que deixar sempre essa sensação. Contextualizou? Puxa, por que eu não pensei nisso antes? E a partir daí ele fala, agora eu vou pegar jeito, vou pegar gosto por estudar cada vez mais e me aprofundar nisso. Eu acho que se a gente for por esse caminho, a gente tem boas chances de ter muitos frutos positivos. No Conde Clube a gente já teve aula que eu dei, que eu tinha aluno de nove anos que já sabia número negativo, e eixo no plano cartesiano, ele sabia como, por que funcionava. E é uma coisa que ele não vai aprender agora mesmo. Exato. Então ele consegue até avançar etapas que no currículo regular ele só aprenderia lá adiante. Não, eu tenho uma necessidade agora. Deixa eu aprender. Eu posso aprender. E isso que é o mais legal. Eu sou o dono do meu conhecimento. Simeão, alguma última pergunta? Acho que não. Acho que está ótimo por hoje. Foi bem, claro. A conversa foi ótima, né? Perfeito. Felipe, Zidro, muito obrigada pela participação. Simeão, obrigada a você também. Obrigada, Nicole. Obrigada, gente. Obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. A programação de TV já continua. Até mais.